A audiência pública realizada em conjunto pela Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão do Trabalho, através dos requerimentos de minha autoria e do nome do deputado Cabo Sabino, foi muito importante, porque ficou claro a importância dos profissionais de enfermagem na equipe de atenção básica. Acreditamos que superaremos esta questão da liminar, que está proibindo, e agora ela está suspensa, a atividade da enfermagem na prescrição de alguns procedimentos, porque nós precisamos dar garantias a esses profissionais, em especial no atendimento a essa população que busca atenção básica. A enfermagem desenvolve várias atividades há praticamente 20 anos e não podemos permitir retrocessos na atenção básica. Portanto, a consulta de enfermagem, a prescrição de procedimentos, entre eles exames, dentro dos protocolos clínicos de atenção básica, precisam ser mantidos. E é através do diálogo, através da construção de caminhos, que vamos superar essa dificuldade.